Tá rolando aí? Já falei que eu comprei um Rolex pra vocês? Eu sou ele que matei e comprava meu cavalo e não me pagava, olha. Você pode achar que não, mas você tá salvando muitas vidas através da sua arte, irmão. Ele vive esperando, morre cagando. Do nada. Vamos fazer uma chamadinha agora com o Tete e falar Ô, Tete, bora, bora, bora. Que horas são aqui? Eu já te falei sobre esse relógio aqui? Acho que não, né? Sabe por que eu comprei o relógio, mano? Não, sério agora, cara. Desde moleque, eu sempre fui apaixonado por relógio. E há muito tempo já que eu tenho essa tatuagem aqui, não tô querendo mostrar pros outros. O bagulho é uma conquista pessoal minha. Parei de usar relógio por um ano enquanto o Rolex não via. Além da zoeira, isso pra mim é um marco. Mas aí, ó. Pra quem não viu ainda, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Agora ele tá aqui, caralho. Comprei com essas cédulas. Tu quer curtida, tu quer compartilhamento, né? Tu quer engajar, né? Tu quer seguidor. E a minha bebida favorita é Campari com cerejas. Estébola Ferreira. Parece amigos que eu me lasquei novamente. Estébola Ferreira. Tem mais cena com o Tio e criança, é? Tem. Amei. Macarronada de salsicha, mano. Sei que você tá prestando atenção nisso aqui. Não, senhoras alani. O que eu levei pra vida, assim, disso tudo foi que... Essas ideias de, ah, será que é pra mim? Sabe? Tipo, de destino. Isso não existe, mano. Isso é você. Tá ligado o que não quer fazer? Tu que tem que acreditar nisso, né? Tipo, bota a bunda pra ralar no bagulho, mano. Se eu tenho o Rolex, se eu tenho o AP, eu tenho essa bitch, Kevin, dá essa pra mim. Esse é o Willzinho que vem rimando, mano. Você já tá ligado a corrente do Willzinho? Ela tem o pitbull. Não posso rir, cachorro. Fica mais encostado, melhor? É. Fica mais encostado. Eu queria só café agora. Café infinito é pra manter a atenção nas coisas, não. Sensinho de mafioso. Falei do relógio? Tá vendo aí, né? Quer um show, é só pagar pra ver. Galera, tá empolgadinha, hein? Vamos fazer um filme logo, velho? Esse aqui é o modelo que só é lançado no aniversário da marca. Roseco fundo verde. Seis e meia, acordo com o horário do Rolex. Não, na verdade, sete e meia. Eu que não sei ler. Mano, tu acredita que eu tô meio parando, velho? O bagulho me deixa muito dentro do plano mental. Aí, tô filmando mais no fim de semana agora. Tem que manter minha mente sun-tsu da guerra. Toma um tapa de luva. Você aí, em pleno 2023. Tem que voltar, galera, pro novo. Nada com nada. Não é qualquer dia não que o cara faz o clipe Lua Cheia. Quadra aí, mano. Põe a Lua aí, pô. Vocês tão vendo aí eu pegando a Lua? Meu maior sonho sempre foi ir pra Lua. As May. Entendeu? Tipo, vintage com uma coisa aí, tipo, tiki-toker. Grupo de pessoas altamente apocalípticas. Isto muito me atrai. Ah, olha. O cérebro dele tá pra fora, mano. Essa sua. Vão pra ver até as ideias tortas dele, mano. Zé Gastão, mano. Zé Gastão, tá ligado? Rê do camarote. Vamo, rapaz. Sujou, mano. Acho que o mano não tá muito legal, não, mano. Passa aquela argamassazinha. Vai pra eu subir na mesa? Mexer com a minha gang, né, mano. Junto com matadores e salafrares. Desde criança eu fui um cara polêmico. Um cara apocalíptico. Cara, aqui tá tranquilo. É de boa. É de boa. De boa. De boa. Agora é de morrer, galera. Vou juntar com vocês. Vou chegar lá e galera, cheguei. Aí o pessoal fala, vocês já foram enterro de anão? No do Matoê morreu um. Eu gosto de um campare apocalíptico, com cereja, a luz de velas. Com o binho de campare com cereja. Vamo, vamo, cheguei, mano. Aqui estou mais um dia, a lua cheia, clarei as ruas do Capão, a palinha. Qual que é das ideias? Espera aí que eu vou precisar de uma cara boa, mano, vai. Olha o flint aí, o flint aí. Bota aqui, ó. Conhecida como... Mata-pato. Não gostei, Asmei, Rau. Não gostei, Asmei. Tchau. Tchau, galera.